Passeando pelas ruas, sempre reparo as obras novas, principalmente se forem prédios. Logo que alguém me chama para fazer um projeto em um deles, fico pensando, como que vão fazer a portaria? Vamos passear então para alguma delas? A portaria deve ser pensada estrategicamente e integrada ao projeto inicial do condomínio. Ela é alocada desde o início do projeto, porém muitas construtoras não dão a devida importância ao projeto de interior e acabam deixando para planejá-la por último. Depende de cada construtora, mas com certeza a tarefa fica muito mais fácil quando executada na fase inicial. Deixando só para definir os detalhes de decoração quando for entregar a obra. Caso a portaria já tenha sido construída e depois de um tempo os proprietários quiserem mudar de lugar, isso é possível. Mas primeiro é preciso avaliar melhor a localização para ela, considerando fatores como visibilidade do porteiro, segurança e acessibilidade dos moradores. Recomendo uma boa apresentação logo ao de entrar no condomínio, pois uma apresentação já na chegada já é um ótimo cartão de visita. Forme uma comissão de obra para tratar dos assuntos referentes à portaria, seja nova ou reforma, para tratar diretamente com o arquiteto contratado. Toda vez que for feita alguma transformação na edificação, seja reforma, remoção de parede, reformulação das instalações de piso, áreas frias e afins, precisa de um profissional registrado para gerar uma guia de responsabilidade técnica. Isso é lei. Mas se você pretende só mudar o mobiliário, não precisa. Pense em uma portaria automatizada e de fácil acesso aos moradores. Liste os equipamentos necessários. Uma portaria bem equipada pode contribuir para a segurança mais reforçada e aumentar o conforto, tanto do porteiro quanto dos moradores. Em alguns casos, existe a necessidade de uma empresa terceirizada para o melhor funcionamento. Então, se tiver que ter um espaço especial, seja uma sala ou um móvel, para que seja pensado antes da reforma, porque aí fica tudo no seu devido lugar. Pesquise as vantagens e desvantagens da terceirização das funções exercidas na portaria, para economizar tempo e dinheiro. Considere essas opções em todo o projeto. Veja algumas já executadas. Quem sabe tem alguma que sirva de referência no seu condomínio. E aí 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 Com uma portaria mais confiável, o condomínio pode se destacar no quesito segurança e ter seus imóveis valorizados devido a provável aumento da procura. Converso hoje com Rosana Vaquedi, ela que trabalha há vários anos para construtoras e é a responsável por várias portarias. Fomos convidadas por ela para visitar portarias que ela fez recentemente. Vamos lá? Então, Rosana está aqui comigo, ela que é responsável por assinar todos os projetos, tanto de interior quanto a planta específica dos empreendimentos, das empresas que ela é responsável. Então, Rosana, obrigada por nos receber. Obrigada a você pelo convite. E nos apresentar um pouquinho da sua obra de arte, não é isso? É um trabalho, é um trabalho que eu faço com prazer, porque eu recebo um terreno vazio. E ali a gente tem a liberdade de criar. Lógico que é dentro de um mercado, existe uma pesquisa de mercado, existe uma conversa interna dentro da construtora, mas eu posso ver todas as etapas do desenvolvimento do meu trabalho. Isso é muito gratificante. Então, eu começo no escritório, projetando no computador, e depois eu acompanho toda a execução da obra da parte de arquitetura. E o interior também, né? Todos os detalhes. Até o final. Eu sou muito detalhista, então eu acho que os detalhes dão uma riqueza à obra. E eu vou finalizando com a parte de humanização, de salão de festas, área de lazer e portaria. Então, ela nos presenteou com vários projetos, né? Hoje ela se dedicou um pouquinho pra mostrar pra vocês também em casa o belo trabalho que ela desenvolve. E a gente vê as riquezas, a preocupação em cada detalhe. Procurei fazer essa portaria em tons de nude. Na verdade, a gente procura seguir alguma tendência de mercado. Eu procuro seguir uma tendência, mas de uma forma que eu tente agradar a maioria. Porque a gente ousa, mas não muito. Então, o clássico sempre é bem-vindo. Não peca, né? Não erra nunca. E a gente introduz elementos que dão uma vida ao ambiente sem criar um impacto muito grande. Então, nessa portaria, eu procurei tons de nude. E aí, eu utilizei o tecido nude no sofá, os papéis de parede nude em composição e as almofadas. Não deixando de jogar um toque do vinho e cores em quadros, né? É, alguns elementos que pontuasse, né? Que pontuasse, porque essa mistura de texturas é uma coisa que enriquece. Então, vamos passear um pouquinho pelo espaço para conhecer essas riquezas, as coisinhas, às vezes, que passam desapercebidas. E que a gente, num olhar mais minucioso, a gente vê tudo. Então, as texturas aqui, a gente nota que está na parede. Eu tenho esses relevos que, a princípio, eu pensei que fosse até gesso, mas... MDF. A Rosana falou. E aí, a gente procura. Porque é importante, nessa integração de elementos, você criar uma gama, uma paleta de cores. Então, aqui eu procurei um tom que se assemelhasse ao tom do papel, ao que entrasse no tom do sofá. E para esses elementos conversarem. O que eu acho bacana é que é o que eu uso bastante também. A gente usa a mesma paleta, a mesma tinta, mas a gente faz relevos, um bozerri, né? Uma sanca detalhada e tal. Então, aqui ela deixou a textura, o toque diferenciado no papel de parede. O papel de parede, vocês estão cansados de saber que a gente encontra papéis lindíssimos na Mi Casa, né? Então, ela usa e abusa da Mi Casa também. Aqui você usou no papel de parede e é uma demais. Eu usei as almofadas, o tecido do sofá e o outro papel da parede oposta, para fazer a composição com esses arabescos. E você vê que existe, assim, uma mistura de estampas sem... Sem brigar, né? Elas não se agridem, pelo contrário. Porque a gente consegue fazer isso, mudando texturas, estampas, dentro de uma suavidade. É, a harmonia está aí, está bem claro. E o que eu acho bacana também, quando a gente vai na Mi Casa, e aquelas paletas, eles já mostram direitinho, os catálogos já vêm, já fazem essa referência, que facilita muito, né? E a gente vai e faz a composição. Aqui tem o... você vê que o toque, o tecido, é diferente. Aqui tem um linhão. Um linhão, exatamente. No sofá, você impermeabilizou o sofá? Impermeabilizei. Está vendo, gente, o que eu falo? Impermeabilizar é o momento. Aí aqui você tem um outro... Já é uma textura... Diferente, né? Mais grossinha, né? Mais grossa. E aqui mais um algodão. Um algodãozinho, né? Com bordado. Que lembra um arabesco. Um arabesco. Eu acho que isso, essa mistura, dá um aconchego. E aqui eu vi que está tudo organizado, né? A portaria está toda limpa, toda arrumada. E onde que coloca as cartas nessa portaria? Porque eu vi que não é aqui. É, nós temos um escaninho. Vem cá aí, Nilson, não perde essa, não. Então, eles fizeram um cômodo separado, né? Que eles colocam o quadro, eles colocam os escaninhos. E aqui o porteiro também pode guardar, né? Aquela roupa que a pessoa vem, uma bolsa de entrega. Nós estamos aqui na minha casa. Para quem não conhece, fala para a gente. Você começa pelo tecido ou pelo papel de parede? Junto. É tudo uma mistura. Então, às vezes, eu escolho primeiro um papel. E aí, depois eu gosto de um tecido. Aí, acho que o papel vai escurecer um pouco. Então, aqui, eu já vou vendo os tons que eu quero usar. A textura que você quer, né? Que vão entrando na gama dos tecidos. E tem muito estilo de papel também parecido, né? Aqui, nesse catálogo, tem umas texturas diferentes. Às vezes, você quer o mesmo tom, né? Exatamente. Só mudar a textura ou o desenho. A textura. Aqui tem relevo, lá não tem. Exatamente. Então, aqui a gente consegue vários no mesmo local, né? Então, fala. Aqui são aquelas composições que a gente estava falando, né? Também estão mudando as texturas, né? As cores. Então, você quer fazer um ambiente de varanda, por exemplo, fica super interessante usar uns tons de azul e mudar com essa textura meio crochê que está usando. A gente sempre procura tendências. Eu acho isso importante. Agora, nunca perder a sua personalidade para fazer o seu ambiente. Porque isso é importante. É um lugar que você vai circular. Então, a gente estuda as tendências, ouve o profissional. É importante, mas você tem que se sentir bem dentro do ambiente. E o que eu falo, que fazer uma portaria é diferente de você fazer um projeto para dentro da sua casa. Quando você coloca muito elemento de cor, aquela poluição, você não sabe para onde olhar, é bem perigoso, né? Porque as críticas são, imagina, são tantos moradores. Se dentro de casa o marido já opina, a mulher já fala, o filho já reclama. São vários moradores, né? Muita responsabilidade. Então, é isso que eu falo. Um profissional, nós estamos aí nos capacitando cada vez mais, né? Para procurar atendê-los da melhor maneira possível. Então, na dúvida, chame um profissional que você se identifique, de repente, porque vai te atender melhor. Agora vamos conhecer essa portaria linda que foi entregue recentemente, também assinada por Rosana, que ela vai explicar os mínimos detalhes. Então, aqui, a Rosana fez, optou por fazer um rol, né? Descontraído, com vegetação também interna, achei muito bacana. Eu faço sob medida, especialmente para essa portaria, ou para a portaria que eu estiver fazendo. Então, esse aqui, eu mandei fazer. E são adaptados os vasos. Aí é todo um detalhamento, né? Para preencher esse espaço que eu queria como um rol. É aquela caixinha de surpresa, né? Toda portaria que a gente chega, vê um diferencial, vê um toque que te chama a atenção. É de primeiro impacto, quando a gente olha do lado de fora, não tem como não ver e admirar esse painel. Vamos ver como que foi feito? Tentei criar um nicho com luz em MDF, com recortes no MDF, porque existia um pilar e eu queria que esse pilar desaparecesse. Então, eu criei esse nicho que deu um volume, né? Cheios e vazios, e luz também, e espelhei o lugar do pilar e ele desapareceu. Então, gente, deixa eu explicar de uma outra forma. Às vezes, a pessoa está em casa, gente, o que é pilar, né? Aquela estrutura enorme que fica, que você olha e fica perdido no meio do lugar, mas ele é aquela coluna do prédio, aquela que não pode sair do lugar. coluna do seu corpo, você desvia? Então, do prédio, o pilar, é toda estrutura. Então, você não pode mexer, não pode gerar. Parede, você remove, você cria nichos vazios, você pode fazer. Então, aqui, ela preencheu embaixo, colocou, fez uma caixa de MDF com luz e personalizou com uma xerabins. Com revestimento. Esse painel você laqueou aqui no lugar ou você já trouxe ele pronto? Não, ele veio já pintado e foi montado aqui. Então, diferente da outra obra que você fez a aplicação daquela, né? É, a pintura no MDF lá, foi pintado no local. Então, gente, cada projeto é um detalhamento, é um tipo de trabalho diferenciado. aqui, onde está o pilar que ela falou, que ela colocou o espelho. Quem disse que isso aqui é um pilar, né? Então, não sei se vocês perceberam o toque de ousadia dessa portaria, o design do sofá, o toque de ousadia da portaria, que ela optou por um sofá, né? Que traz aquele ar despojado, moderno, aconchegante, né? E também em tons neutros, entrando nessa gama dos Fendi. Ele também foi confeccionado na Fiel? Foi confeccionado na Fiel. Eu pré-determinei as medidas e eles executaram. Então, às vezes, a gente tem aquela loja tanto tempo na cidade que a gente só passa, não sabe como que eles trabalham. E a gente vai em um lugar, na casa de alguém, e fica surpreso. Poxa, foi ali, né? Está tanto tempo na nossa frente e a gente não vê. Então, espero que vocês tenham gostado. Mas tem mais um prédio para a gente ir. Confira aí. Então, estou com a Patrícia, ela que é vendedora há anos aqui da Confortex, para explicar um pouquinho como é o procedimento. Você vem até a loja e faz o quê? A primeira abordagem que eu faço com o cliente é qual seria a necessidade dele. Às vezes, ele chega à loja e encontra uma peça no showroom e essa peça não é de acordo com o espaço que ele queira usar. Então, ele pode escolher o revestimento e pode escolher o tamanho. O revestimento, nós temos o tecido e nós temos o corino, que é o material sintético. Se for necessária modificação de cor na madeira, dependendo do modelo, pode haver essa modificação também. Então, gente, além da padronagem aqui, no mostruário, você pode optar pela mobília que tem na loja. Na loja tem muita coisa. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês o que eu encontrei, como que é interessante. Se você quiser um braço maior, um modelo especial, vir com desenho, explicar direitinho, eles confeccionam especialmente pra você. A sua casa vai ficar totalmente personalizada. Não é isso, Patrícia? Sim. Existem modelos que têm molas, como é o caso do sofá retrátil, a chese fixa, e tem modelos que é com a espuma, que é chamada espuma soft, que você senta, ela afunda e depois ela devolve a mesma situação que ela fica. Não é uma espuma dura, densa, ela é bem confortável. Então ela não fica deformada, né? Depois que você levanta, ela fica direitinho. Fica direitinho, o sofá continua arrumado. É isso aí, a gente quer coisa boa, né, gente? Esses reclináveis, você também encontra aqui, ó. Você pode escolher o modelo que você quer e montar o seu sofá. A textura. Olha que maravilha. Esse daqui também foi confeccionado por eles, né? Essa chese, ela é dupla, dá um casal. Já pensou você sentado aqui, deitado, né, depois de um dia longo de trabalho, vendo sua televisão? É de se jogar, não é isso? E o suede é assim, ó. Ele é macio, gostoso, dá pra vontade de você ficar mesmo e perder a hora. E hoje com a possibilidade de você impermeabilizar o tecido, né, você não perde nada na qualidade e dura aí, ó. Pra quem tem criança, eu acho uma ótica, uma dica. Eu sou arquiteta, as pessoas falam, ah, eu não vou colocar esse tecido porque vai estragar. Gente, impermeabiliza. Você pode jogar água, o refrigerante cair, ele não vai pegar, aderir, ele escorre. Então, fica muito mais fácil, né? Música Então, nessa portaria, nós vamos começar por um elemento surpresa, né, que ela fez em uma área de circulação que as pessoas vão pro acesso ao elevador, ela criou essa área com espelho, né, pra dar um contraste também, uma amplitude, né, Rodolfo? Exatamente. E aqui desse lado, olha que legal, onde eram os painéis, né, com relógio, intercone, antena. Então, é aquelas caixas que são horrorosas, né, que tem que ficar de fácil acesso. Então, ela criou esses painéis de madeira que eu acabei tirando do lugar pra mostrar pra vocês e fez esse relevo com uma machetaria de madeira que ficou bem interessante, que dá um toque diferenciado de personalização nesse ambiente. Então, Rosana, conta pra gente como que foi as cores, são as cores do prédio, né, esse verde. É, eu procurei seguir o verde, seguindo os tons do prédio, e aí fiz uma composição dos papéis de parede em tons de verde. Você vê que esse, ele é um pouco quadriculado, ali eu já tenho uns arabescos, e um contraste com uma cerâmica que imita as corten, que eu acho que ele entra bem com esse verde e dá uma diferença de textura. Então, a gente percebe que mesmo com esses contrastes ficou um ambiente bem harmônico, né, bem agradável. A gente vê a ousadia logo quando entra e vê esses pendentes, essas composições. Na verdade, são quatro, né? É, e isso eu acho que dá leveza e contrasta com a dureza do aço corten, e é uma luz, é um vidro, uma transparência, e esses contrastes também, eles ajudam a portaria, a enriquecer a portaria. E esse toque desse sofá, não ser aquele sofá contínuo, também eu acho que dá um conforto a mais, porque você chega, você fica sem graça, às vezes, de um prédio com muitas unidades, sentado ao lado, né, então você distribuiu bem os acendos. Exatamente, fica mais individualizado. É o que dá para duas pessoas, perfeitamente, né? E aqui, nesse cantinho, eu vi que você fez um toque, né, tipo um cantinho da leitura, um cantinho do descanso, aquela pessoa que vai ficar por mais tempo esperando. Por mais tempo, aqui na portaria. Você fez um toque e até revestiu a cúpula, né? É, eu revesti a cúpula no verde. São detalhes, é o que eu falei desde o início. Esses detalhes trazem um diferencial na, 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 quando você entra, você talvez não perceba todos esses detalhes, mas é um conjunto que harmoniza e agrada. Acesse no Facebook também o link do programa e aí você pode assistir quantas vezes você quiser e pegar essas dicas preciosas, tá bom? Até o próximo programa. Obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho